Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Nós estamos batendo papo com os garotos do Gol de Ouro Teta Brasil Equipe de futebol de Montes Claros Que esteve participando na semana passada no Rio de Janeiro De um campeonato e trouxeram esse troféu que é bonito De vice-campeão entre os melhores clubes do estado do Rio de Janeiro Vamos dar uma pausa aqui no nosso bate-papo Tem mais dois garotos aqui, que é o João Vitor e o Alex Vamos dar uma pausa no nosso bate-papo com eles aqui Porque o Montes Claros Vôlei jogou amistosamente aqui em Montes Claros A sua primeira partida em 2016 Jogou contra o Castro do Paraná, Castro Caramuru Um combinado, 4x7, portão fechado, somente para a imprensa Mas você confere tudo aqui agora como que foi Conferi Começou com o pé direito, 4x7, jogo amistoso Com a análise que você faz de ter estreado em Montes Claros Não valendo ponto ainda, mas primeiro jogo do ano Bom, é bacana começar assim, ter uma equipe nova que está chegando agora na Superliga Tem muito a evoluir, então para a gente é bacana receber eles aqui Uma equipe que a gente não conhece, tem que saber lidar com situações do jogo Que você resolve dentro de quadro, então essas coisas são normais E para a gente é um foco, já começar assim com pouco treino A gente já tem mês que vem o jogo contra o Cruzeiro E já hoje ganhar, fazer uma vitória já contra o time de Castro foi muito bacana É bom, é bom sair da rotina de treinamento Pegar um outro tipo de peso de bola, um outro levantador Outra velocidade, atacantes diferentes E o treino sempre é um pouco mais intenso do que propriamente o jogo Então pegar ritmo de jogo é bastante importante Esses três jogos que nós temos aí contra a Castro Vai nos ajudar bastante na preparação não só para o Mineiro, mas para a Superliga A gente veio de uma Superliga B, uma competição nacional Que para nós já fomos de franco atiradores A campeã da Superliga B já foi um feito histórico E a gente está tendo dificuldade porque lá no Paraná a gente jogou nosso campeonato com uma bola Que é a pênalti aqui, a gente teve três dias de adaptação com a Mikasa Agora que nós vamos entrar em preparação para a Superliga Contra algumas dificuldades evidentes E com a qualidade da equipe de Montes Claros Que embora não esteja no seu ápice É uma equipe muito mais experiente que a nossa Com atletas já de renome aí Primeiro jogo do ano, mesmo amistoso Qual a avaliação que você faz num jogo amistoso de 4x7? Muito importante ter esse momento aí para quebrar essa sequência de treinamento Ter um jogo, ter esse momento com a equipe do Castro Que foi campeã da Superliga B Vai ser nosso adversário da Superliga Eu acho que é muito importante E a avaliação é muito positiva Dos 4x7, ganhamos os 4x7 Os atletas todos jogaram Estão mostrando aí um rodízio bom no grupo E todos empenharam um bom papel Então essa sequência de amistosos aí Pode ter certeza, vai ser fundamental Para a estreia contra o Cruzeiro no dia 3 4x7, Montes Claros venceu os 4 Tem mais dois jogos no dia 15 e no dia 16 No dia 16 os portões estarão abertos para o público Um quilo de alimento não perecível A gente viu lá um bom time Promete muito, eu acho que vai brigar pelo título Boa sorte aos atletas e dirigentes do Montes Claros Vôlei Vamos bater o nosso papo agora com a galera do Tetra Brasil Gol de ouro que estiveram lá no Rio de Janeiro na semana passada Do serviço de campeonato Bater um papo agora com o Vitor Alex Seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo Obrigado, eu agradeço Troféu já e o que que oi? A chileira lá do campeonato Bacana João, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite João, você é de uma família de craque Seu pai é craque, todo mundo Tem parente lá também, né? O Guilherme O Guilherme é seu primo? É O Guilherme foi campeão mundial com o Corinthians Não tá mais no Corinthians Fala um pouquinho lá, João Habilidade você tem muito Costurou de um lado para o outro lado Deixou muita gente caída lá, né? Aham Fez gol também? Não Não fez gol? Não Vitor fez Tá aí, não precisa nem perguntar Troféu de artilheiro, quantos gols você fez, Vitor? Fiz dez Dez gols em três jogos? Cinco Cinco jogos? Lógico que já tinha gente de olho em você lá, né? É Espero, né? Já fizeram algum convite? Ainda não me chamaram não, mas se Deus quiser, uma hora vai dar É, uma vez que, a última vez que o pessoal esteve no Rio de Janeiro, o pessoal do Gol de Ouro Teto Brasil Foi uma dificuldade de campo, vários jogos ao mesmo dia, três, quatro jogos ao mesmo dia Agora foi assim também ou foi cada um dia foi um jogo? Não, foi no primeiro dia, foi três jogos Aí ninguém aguenta isso Aí, no segundo já foi dois jogos, que foi a semifinal e a final E aí, não prejudicou muito, três jogos no mesmo dia? Até que não, porque o preparo físico nosso já está mais avançado Acostumado a jogar? Acostumado a jogar? Futebol ou é só um hobby? E eu acho que vocês aí que estão jogando, que é um bom empresário Mas nós não acreditamos nisso não, acreditamos que vocês vão jogar e muito bem Torce para quem? Atlético Mineiro Pronto para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para continuar o papo Tchau 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 Tchau